um confeito, né? Como troco ou deixou pra lá pelo fato do estabelecimento não ter moedas disponíveis no caixa. Em arreto. De acordo com o Banco Central, mais de 60% dos varejistas estão sofrendo com esse problema. Moedas, né? E aí? Eu não quero receber como troco o confeito. Vamos chamar a Lucas Medeiros novamente. Lucas, qual o direito do consumidor em relação a essa situação, hein? Pronto, Renata. É interessante pro consumidor, tá? Mas acho que o empresário, o pessoal ali do supermercado, da lojinha, se não vão gostar muito. Vamos dar um exemplo que deu R$ 5,99. O ideal seria o comércio dar o troco passando, já que não tem um centavo. Tem cinco centavos? Beleza. Então dá os cinco centavos. Não tem cinco, tem dez? Dá os dez centavos. Tá? Então é sempre ali passando, porque o consumidor, ele não tem muita culpa, né? Do comércio estar sem a moeda naquele ambiente. Ou melhor, mudar o preço. Vai botar R$ 5,99. Eu coloco R$ 6,00. Porque fica mais fácil até parar dar esse troco. A gente vai bater um papo agora com o Niverson Moura, ele que é advogado consumirista. E vai explicar melhor pra gente. Estou certo, né, Niverson? Fui lá no supermercado, lá de Dona Zefinha, e ela disse, deu R$ 4,98. Ou ela me dá os cinco centavos de troco, ou R$ 10,00, ou R$ 50,00. Enfim, o que ela tiver, ela tem que passar, tem que entregar o consumidor passando. Muito bom dia. Exatamente. Bom dia, Mari, bom dia, Renata, bom dia a todos os consumidores que nos acompanham. De fato, Lucas, o consumidor não tem culpa alguma do estabelecimento não ter troco suficiente, não ter moedas, por exemplo, pra poder devolver para ele, caso ele adquira algum produto ou contrata algum serviço naquele estabelecimento. É importante a gente lembrar que, se por um lado o estabelecimento utiliza da questão do preço fracionado, para que o consumidor só enxergue a primeira casa decimal, de certo modo, quando ele oferta um produto a R$ 3,99, ao invés de R$ 4,00, mesmo a gente sabendo que muitas vezes um centavo a diferença é mínima, mas isso acaba acarretando que no final das compras o valor saia bem quebrado, de certo modo, próximo da próxima unidade decimal, enfim. E o consumidor tem direito que o estabelecimento cumpra a oferta que foi feita. Se ele vende o produto por um determinado preço, eu, como consumidor, tenho o direito de chegar lá e comprar por aquele preço, aquele preço que foi ofertado e pagar exatamente aquilo que deu como resultado final daquela compra. É importante lembrar também que uma das justificativas para o sumiço de troco em muitos estabelecimentos é a questão do uso contínuo e do aumento, cada dia mais, do uso do Pix. E isso, de certo modo, faz com que você não se sinta obrigado a andar com dinheiro e tudo mais, também para evitar ser assaltado, algo dessa natureza. E isso acaba tornando o uso da cédula um pouco, assim, de certo modo, acaba diminuindo o uso da cédula em muitos estabelecimentos. Mas isso não é desculpa. O estabelecimento tem que cumprir com aquilo que está sendo ofertado. Eu dou como exemplo, lá na minha adolescência, eu trabalhava numa banca de revistas e todo santo dia, meu patrão, levava um saco de moedas, dinheiro trocado, todo dia, separava do dia anterior e levava no dia seguinte, que era justamente para evitar esse tipo de situação. E se o estabelecimento não tiver troco suficiente, de fato, ele vai ter que dar passando. Universo, cheguei no supermercado, quero ali meu um ou dois centavos de troco. Aqui eu reclamo no supermercado. Posso chamar o gerente, supervisor, alguém ali responsável? Agora, sem dúvidas, a função do gerente, por exemplo, do gerente de caixa, muda um pouco de nome de estabelecimento para estabelecimento, mas sempre vai existir uma pessoa capaz de resolver aquela situação e não deixar também o consumidor constrangido. Isso é extremamente importante. O consumidor, muitas vezes, se sente constrangido em reclamar, em questionar, diz, ó, está faltando x centavos do meu troco, às vezes a fila está grande, coisa desse tipo, e o consumidor, às vezes não faz questão. Mas como a gente estava comentando, de centavo em centavo a diferença vai aumentando e o consumidor, nesse sentido, não pode ficar no prejuízo. O estabelecimento que tem que verificar com bancos, valores trocados, moedas, coisa dessa natureza. Tem estabelecimento até que oferece para os consumidores que queiram quebrar seus cofrinhos e queiram trocar suas moedas, até mesmo com uma porcentagenzinha a mais daquele valor das moedas. Isso é uma prática absolutamente interessante, porque às vezes a diferença da recompensa do consumidor trocar o seu cofrinho ou suas moedas por um dinheirinho a mais, vai compensar porque muitas vezes quando falta troco, evita o constrangimento do consumidor e quando você sempre acaba dando passando, vai acabar superando, entre aspas, aquilo que você oferece para alguém, trazer as moedas e deixar seu estabelecimento abaixecido. Posso dar bala, confeito, pirulito, como troco? Veja, Lucas, poder você pode no máximo oferecer, não deveria. Por quê? A partir do momento que você oferece, você está deixando o consumidor numa situação um pouco delicada, porque às vezes a pessoa que está atrás, está esperando para passar e você diz, não, não aceito, eu quero meus cinco centavos, eu quero meus dez centavos, seja lá o que for. Poder oferecer, nada impede, o que não pode é obrigar, porque essa é uma escolha do consumidor. Pronto, não me deram meus dois centavos, nem eu não quis a balinha. Há quem recorrer, Niverson, para que essa situação seja resolvida, já que o estabelecimento não conseguiu resolver? Perfeito. Sempre você exige a nota fiscal, porque na nota fiscal, como ela é emitida diretamente pelo sistema, ela vai sair exatamente conforme foi realizada a compra. De certo modo, se você não tiver condições de comprovar na hora, você pode contar com testemunhas, por exemplo, pessoas que estão lá na fila, até mesmo reclamar na própria ouvidoria do estabelecimento, ou pegar o seu comprovante e fazer sua queixa junto ao PROCON, que é o órgão de proteção e defesa do consumidor, que pode solicitar esclarecimento do estabelecimento, porque é importante lembrar o seguinte, que se acontece com o consumidor, é bem capaz que isso aconteça com vários outros consumidores. Então, o PROCON pode notificar o estabelecimento, pedir esclarecimento no prazo de 10 dias, mandar a fiscalização. Tudo isso costuma resolver, porque é importante lembrar o seguinte, que relação de consumo, assim como toda e qualquer relação, gira em torno da confiança. E a partir do momento que o estabelecimento fizer questão por devolver um pouquinho a mais o troco daquele consumidor, de certo modo vai criar um atrito com aquele consumidor, você vai perder a confiança dele, é bem capaz dele nunca mais voltar no seu estabelecimento, é bem capaz dele fazer uma contra-propaganda do atendimento ao seu estabelecimento com quem estiver ao redor dele. Então, se for nesse lado observar o consumidor como uma pessoa que ela pretende ter um relacionamento, é a coisa mais simples do mundo e muito mais barata, você dá um pouquinho, dá passando um pouquinho aquela moeda e resolver aquela situação e atender bem o seu consumidor, porque com certeza ele vai voltar várias vezes e você vai obviamente lucrar ainda mais com as compras daquele consumidor, que vai criar um relacionamento bem mais próximo com o estabelecimento. Vamos sair agora da moeda e vamos para a cédula em si. Cheguei num estabelecimento e dei uma nota de 100 e eles não tinham troco. E aí, o que é que eu faço? Outra situação que também não é culpa do consumidor. O fornecedor deve possuir o troco suficiente para poder devolver aquele dinheiro para o consumidor, mesmo porque é importante lembrar que lá no artigo 39, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, tem uma prática abusiva prevista que diz mais ou menos o seguinte, o estabelecimento não pode se recusar a vender o seu produto ou a prestar o seu serviço àquele consumidor que, aparecendo naquele estabelecimento, se dispõe a adquirir aquele produto ou serviço mediante pagamento com cédula, com dinheiro, com o real, que é a nossa moeda oficial. Então, o estabelecimento não pode se recusar a vender e ele deve disponibilizar o troco para o consumidor ou apresentar alguma outra alternativa que o consumidor aceite. Só lembrando que o consumidor não é obrigado a aceitar uma outra alternativa que não, a devolução do troco, a devolução daquele dinheiro em espécie. Mas, existem várias formas de se compor e de se resolver amigavelmente essa situação, como, por exemplo, através de um PIX, que o estabelecimento pode fazer com aquele troco para o consumidor, mas lembrando que isso é uma oferta, isso é, o consumidor é quem vai escolher se aceita ou não, porque é direito dele exigir o dinheiro. Troco máximo X, não pode? Não pode, porque nós temos no nosso país cédulas que vão até R$ 200, então o estabelecimento não pode se recusar a devolver o troco ao consumidor independente da cédula que ele esteja utilizando. É óbvio que o estabelecimento pode analisar a cédula, ver a questão se a cédula é verdadeira ou não, analisar, obviamente, sem levar o consumidor ao constrangimento, de passar 5, 10 minutos fazendo algo que, de certo modo, está gerando algum tipo de constrangimento, está enchendo aquela fila. O estabelecimento tem que ter mecanismos para verificar se a nota é falsa ou não, tem alguns marca-textos que identificam, tem luz ultravioleta, tem algumas ferramentas que facilitam a análise se a nota é falsa ou não, mas isso não pode ser utilizado como desculpa para tentar constrangir o consumidor a procurar outra nota ou coisa desse tipo, porque é direito do consumidor adquirir aquele produto se ele estiver com dinheiro, obviamente. Fui no estabelecimento Niverson, a gente está conversando com Niverson Moura, advogado consumirista. Niverson, fui no estabelecimento que não aceita a cédula, aceita o PIX e o cartão de crédito. E aí, eu posso exigir? Não, estou com dinheiro aqui, estou com cédula e quero pagar na cédula. Sem sombra de dúvidas, a gente, ao longo de vários anos que nós atuamos nessa área, a gente acaba vendo, por vezes, algumas aberrações de estabelecimento que dizem que não aceitamos dinheiro em espécie. Ele não pode fazer isso, porque, como eu falei, o Artic 39, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, obriga que ele aceite aquele pagamento e o consumidor, principalmente o consumidor vulnerável, que, porventura, não tenha PIX, não tenha cartão de crédito, não tenha talão de cheques, não tenha alguma outra possibilidade de pagamento a não ser a cédula, a moeda ou dinheiro. E, em hipótese, algum estabelecimento pode se recusar a receber dinheiro como forma de pagamento em dinheiro, só lembrando, em espécie, em cédula, independentemente da forma de pagamento. Já teve uma situação que, inclusive, eu passei por isso em um determinado restaurante, que tinha um cartaz que, até tal hora, o estabelecimento só aceitaria, só aceitava cartão, só aceitaria PIX ou cartão, porque era a hora que o gerente chegava para poder abrir o caixa, tipo, o restaurante abria 8 e até as 9 horas só aceitava cartão e PIX, e isso é algo absurdo. E, na hora, a gente registrou uma reclamação e essa situação foi resolvida, a placa foi retirada e eles encontraram outra forma de aceitar, porque isso se transforma numa prática, numa flagrante prática abusiva, literalmente prevista no Código de Defesa do Consumidor Federal, que é a Lei 8.078-1990. Eu trabalhei em um supermercado e, em dado momento, um senhor foi lá, pagou R$1,90 com uma nota de R$100 e queria o troco inteiro com nota de R$2. E aí, o consumidor, ele tem o direito de exigir como quer receber o troco? Nesse aspecto, não. A não ser que o estabelecimento oferte isso para o consumidor. É importante lembrar que o estabelecimento é responsável por toda a oferta que ele faz. Então, se ele bota uma plaquinha lá dizendo escolha como quer receber seu troco, aí, nesse caso, ele vai ter o direito do consumidor de exigir. Quero tudo em nota de R$2. Não sendo isso, o consumidor não pode exigir a quantidade de cédulas que ele vai receber por aquele troco, basta que o estabelecimento devolva ao consumidor o troco exato na medida do que o consumidor possui de direito, que é justamente a diferença do valor do produto. Perfeito. Conversamos com o Niversum Moura, ele que é advogado consumirista. Então, tá aí, Mário Renata, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade, vai ao estabelecimento comercial, vai ao supermercado, né, eles vão lá querer dar R$2, um centavo de troco, vai ficar ali, né, na saudade, ficando para o supermercado mesmo. Você pode exigir, né, ou o supermercado arredonda o preço na tabela, lá na gândula, tá, para R$6, ou, tá certo, vão lá e passa os R$0,05 ou R$0,10, R$0,50, enfim, sempre passando para o consumidor. Eu volto com vocês. Valeu, Lucas, meu Deus. Tudo bem, ótimo, a Niversum Moura é só o chamado. É.